E aí pessoal, Joel Aral, psicólogo, especialista em comportamento humano e inteligência emocional. Esse é o segundo vídeo sobre Rick Kumori, eu já falei anteriormente o que é, agora eu vou falar como é que trata isso. Ele vai precisar realmente de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que tem vários fatores sociais, econômicos, até psicológicos, que aí a ideia básica é o seguinte, é você fazer a pessoa ganhar de novo a autoconfiança, a autoestima, se conhecer de novo, para poder aí depois fazer um tratamento de dessensibilização. E a psiquiatria serve para ter alguns remédios que ajudam a controlar a ansiedade, controlar alguns sintomas que aparecem nessa síndrome. Então procure ajuda também, profissional, essa história que o Nikkei tem de lidar tudo sozinho.